A vacina que vem do governo a partir do dia 30 é uma vacina muito boa, que para o vírus H1N1. Ela responde muito bem, porque dentro da vacina trivalente, ela tem o vírus H1N1. Então, eu não vejo necessidade para as pessoas estarem em pânico. Lembrar que o estado de Pernambuco tem casos, mas não está como a região sudeste. A gente tem que ter muita precaução e prevenir as crianças da gente em como não ficar em lugar de confinamento, não ir para shopping center com crianças, com bebezinhos, porque as crianças pegam e elas vão então contaminar a nós adultos e também o pessoal de grande risco, que é o idoso e as doenças, as pessoas que têm comorbidade, ou seja, outra doença associada. Então, não existe esse desespero. Qual é a diferença da vacina do governo para a vacina das clínicas privadas? É que uma tem uns quatro vírus, inclusive o H1N1, e a do governo tem o H1N1 e só três vírus. Só isso, mas ambas são maravilhosas, são muito boas. Então, a melhor forma de prevenir é evitar a aglomeração e o hábito de lavar as mãos. Minha gente, lava as mãos, porque vários trabalhos têm mostrado que o vírus pode ficar até 24 horas em lugar de madeira, onde a gente corre mão, lugar onde a gente toma ônibus, anda com álcool gel, lava a tua mão, o bom é água e sabão, mas você não tendo, anda com um pouquinho de álcool gel e vai lavando as tuas mãos, principalmente quando você vai pegar uma criança, quando você vai. E quando os meninos estiverem doentes, por favor, não leve para a creche com aquela história que não sei onde peguei, vou levar para o hospital ou vou levar para a escolinha, porque todo mundo está doente. Não, não é assim.